E olha só pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conhecer ele, o DJI Avata. Um drone que eu tava muito, mas muito afim de colocar as mãos nele, inclusive... Ô Thor, mas tu vai pra onde meu filho? Não pode ver um mosquito não, rapaz, tu é doido. Não vai participar do vídeo não? Então tá bom, fica pra lá, vá. Vamos pro que interessa. O vídeo de hoje é do drone e não do gato, do Thor. Mas vamos lá pessoal, tenho aqui esse drone que eu importei da China. Vou falar pra vocês quanto custou, ô mosquito, fio de uma égua. Quanto custou, se eu fui taxado, se não fui, só que lógico, depois da vinheta. E pra quem vai me perguntar se eu fui taxado ou não, olha que notícia boa pessoal. Não, eu não fui taxado, rapaz, tô bestinha. Ó, e vem duas caixas. Inclusive, no vídeo de super recebidos da China, eu perguntei pra vocês se vocês sabiam que produto seria esse. Eu ia deixar pra abrir num vídeo específico, então tá o vídeo aqui. E vamos abrir. Não fui taxado, demorou algo em torno de 10 dias pra chegar. O outro foi até mais rápido, um dos outros pacotes. Vou deixar o código de rastreio aí na descrição, caso você queira ver quanto tempo demorou, direitinho, como é que foi. E olha só, eu tenho aqui o DJI Mavic Air. Esse dronezinho pequenininho, arretado. Eu gosto, eu particularmente gosto muito dele. Mas é uma proposta diferente, né gente? Ele realmente tem uma proposta diferente, que eu gosto, particularmente. Mas eu tava doidinho pra pegar mesmo, era o FPV, cara. Esse aqui, vocês lembram, né? Quem acompanha o canal há mais tempo aqui, lembra que eu montei um FPV, né? Da China também, muito arretado, legal demais. Só que, muito difícil de pilotar. Eu nunca consegui pilotar ele. Esse aqui tem uma proposta totalmente diferente. ser um FPV, com a câmera boa, já acoplada, já direto nele. E com facilidade de controlar, que eu ainda não sei se é verdade. Vou ter que descobrir agora, depois que eu fizer o unboxing, né? Então, vamos fazer o unboxing. E aí, bora? Vamos abrir aqui, vamos abrir aqui essa caixa. Olha só. Aproveitar que eu tô... Ih, rapaz, tá cego, hein? Eita, pega. Tá cego virado na mulher, está, rapaz. Já avisei que vai dar merda isso. Tu é doido? Vai não, rapaz. Não vai dar merda, não. Presta atenção, ó. Já abri aqui, já deu certo, rapaz. Agora os mosquitos estão virados no jirai aqui, velho. Seis horas da tarde aqui na roça. Meu Deus do céu. É bom, gente. A roça é muito bom, mas tem sim os seus pontos negativos, que são esses mosquitos desgraçados. Ó, eu não trouxe o canivete. Aí. Lascou, foi tudo. Eita, pega, olha. Temos aqui... Ah, ó. Isso aqui, na verdade, é a proteção, na verdade, é o combo, né? Pra formar o combozinho, eu vou falar pra vocês qual foi o combo que eu importei. E agora vamos abrir essa. Eita, pessoal. Tá difícil, tá difícil. Mas uma hora eu consigo. Isso fica uma égua aí. Pois. Olha só, pessoal. Eles dividiram em duas caixas pra diminuir a chance de ser taxado. E deu certo, né? Deu muito, muito certo mesmo. Temos aqui o combo. Olha só. Ele era pra vir assim. Eles não colocaram numa caixa só. E deu muito, muito certo. Não fui taxado. Quer dizer que se você importar da China, você não vai ser taxado? Não. De jeito nenhum. Pode ser que você seja taxado sim, tranquilamente. E esse, pessoal, foi o combo Fly Smart. Que ele não vem com aquele controle igual que era desse aqui, ou parecido, né? Ele vem com esse controle aqui. Olha só. Que, na verdade, é um joystick, né? Que você fica flutuando ele assim e ele vai fazendo as coisas. É o seguinte. Já viu que com a Shibanka deu ruim, né? Então vamos de faquinha de mesa mesmo. O Danilo foi buscar ali. Por quê, pessoal? Tá difícil, cara? Com a Shibanka ficou bem, bem difícil mesmo. Na próxima vez, eu tenho que lembrar de trazer, pessoal. Tenho que lembrar de trazer o meu canivete. Não dá certo, não, esse negócio, não, né? Mas olha só. Deixa eu abrir aqui e mostrar pra vocês. Lacrado, pessoal. Lacrado zero bala, meu irmão. 100% original, rapaz. Estão vendo aí? Vou abrir aqui também. Que nem precisava abrir, na verdade. Era só puxar essa linguetinha, né? Temos ele aqui, como vocês estão vendo. Super protegido. Pra quem vai perguntar, Jaziel, é original, mas tu importou da China. Lógico, pessoal. É 100% original. Eu importei da loja oficial da DJI lá na China. Ô, mosquito, filho de uma égua. Então, o que que acontece? Segurança. Segurança total. Existe sim o risco de ser taxado. Não foi o caso aqui. Que bom. E tem um porém também. Não tem a garantia nacional. Quem compra esse drone aqui no Brasil oficialmente, que quem tá representando a DJI aqui no Brasil é a Multilaser. Então, se você compra por eles, vai pagar mais caro, mas vai ter garantia, vai ter suporte e tudo mais. No caso, como eu importei da China, eu não tenho o suporte deles e nem a garantia. Aí, aqui dentro, vem também cabo. Como vocês estão vendo, cabo. Temos hélices extras, como vocês estão vendo. Será que eu vou torar uma hélice dessa daqui no meio? Logo na primeira voada, se torar, pelo menos tem uma sobrando aqui. Na verdade, tem duas. E vem a chavinha também aqui e os parafusos, tá? Pra poder rosquear. Porque a bicha é meio... Parece que é meio complicadinha. Meio dificil de fazer o processo aqui de troca. Aí, temos esse adaptador aqui. Provavelmente é pra carregar a bateria. Bateria essa que é aqui, ó. Olha o estilo dela aqui. Se ligue. Eu sei como é que tira? Não sei. Aprendi agora, ó. Apertando aqui. Temos aqui uma bateria. E temos o óculos. Temos aqui o Motion Control e o óculos aqui, que eu vou mostrar pra vocês agora também. Vamos lá. Rapidinho aqui, porque eu já tô enrolando demais. Aqui nós temos os acessórios, ó. Cabo, antenas. Temos ele, né? O importante que é o controle. O Motion Control com o acelerador aqui e tudo mais. Eu tô doidinho pra ver se é fácil mesmo pilotar com isso. A galera tem dito que tá bem fácil, bem tranquilo. E eu espero que seja mesmo. Aí temos mais cabos aqui. Temos bateria também. Olha só. Essa bateria, acredito que seja para o óculos. Temos mais antenas aqui. Meu Deus, essa é a antena que não acaba mais, rapaz. E temos manual. E agora sim, nós vamos pra ele, que é o óculos. São todas aqui as suas conexões, que não são poucas. Olha o tanto de conexão tem isso aqui, rapaz. Ó, ó. Se liga aí. Aqui pra entrada pra cartão de memória, mais cabo, botões aqui, buraquinho pra antena, pra conectar a antena. Rapaz, eu confesso pra vocês que eu não sei nem por onde é que começa aqui, gente. Eu vou fazer o quê? Vou assistir tutorial, cara. Tem um vídeo tutorial aqui, ó. Tem até o QR Code aqui pra gente seguir os vídeos. Pronto. Configurar, botar o bicho no ar e eu volto aqui pra contar pra vocês e mostrar algumas imagens que eu fiz aqui, tá bom? Então vamos lá pra segunda parte do vídeo. E agora chegou a hora da verdade. Vamos voar esse drone. Ontem eu não consegui porque anoiteceu, já era muito tarde quando a gente começou a gravar e também teve atualização, a bateria tudo descarregada e foi uma demora desgraçada. Então resolvi deixar pra hoje. Lógico, durante o lado do dia fica tudo mais fácil, né? Olha só, uma coisa que eu já percebi é o seguinte, é muito aparato. Você tem uma bateria pro óculos, você tem uma bateria externa que tem que ficar plugada o tempo todo. Esse cabo aqui não é necessário, tá? Esse aqui eu coloquei só pra ter uma referência pra os meninos que tava tudo aqui ao redor agora, pra eles conseguirem ficar vendo o que eu estou vendo, o que tá passando aqui na tela do óculos. Aí temos o controle e tem o drone lá. Olha só, mostra lá, Danilão. Tá lá, acolá. Desligado ainda, mas a gente já fez um teste aqui, tá? Como eu nunca tinha pilotado com ele, eu precisei entender só a questão dos controles. Onde é que sobe, onde é que desce e basicamente isso, onde é que grava aqui. Já entendi isso, a questão do acelerador também e do movimento. agora sim, é a hora da verdade, é a hora onde eu vou tentar. Rapaz, todo mundo diz que esse drone é muito fácil, muito fácil. De cara, eu vou tentar fazer umas manobras. Manobra no sentido de passar por dentro da casa, velho. Meu Deus do céu, vai dar merda isso. Vai dar merda. O drone novinho, mano. Novinho. Eita, eu vou ter que desconectar isso aqui. Os meninos já saíram mesmo, não estão mais aqui. Vou desconectar esse cabo. Será que vai dar merda isso aqui, mano? Será que eu vou torar esse drone no meio logo de cara? Espero que não. Vamos lá, hein? Vou começar a gravar no drone. Olha, eu estou tentando olhar o controle aqui, mano. Drone ligado, vocês já estão vendo a imagem dele aqui. Vou acionar os motores. Pronto, motores ligados. Agora eu seguro o botãozinho vermelho aqui. Eita, foi, decolando. Caramba. superaquecimento da aeronave. Reduzindo o consumo de bateria e retornando à base automaticamente. Ah, não, velho. Caramba, parou, mano. Como assim? Foi? Ficou no sol, mano. O tempo todo o drone estava lá no sol para a gente gravar. Super aqueceu. Vamos ter que trazer para a sombra e esperar um pouquinho. Eu não acredito, velho. Já estava com o coração disparado aqui. E aproveitei que ele deu aquele problema de aquecimento. Já coloquei a bateria para carregar. Vim aqui para dentro também porque está muito quente lá fora. O sol está pegando fogo. E agora sim, vamos botar o negócio no ar, rapaz. Bora botar o bicho para voar. E vamos fazer umas manobras aqui. Eu vou tentar, meu Deus do céu, eu vou tentar passar por dentro de casa. A chance de eu torar ele no meio é grande, viu? É muito, muito grande. O Danilo acabou de colocar ele ali fora. vou ligar os motores. Olha só, vocês já estão vendo a imagem do drone. Dois cliques. Ligou o motor. Agora eu seguro. Eita, pego. Pronto. Levantou, vou. Vamos embora. Vamos embora. Pronto, já reconheceu. Eita, rapaz. Sobe aí, macho. Bora. Vamos acelerar com força. Vamos fazer uma manobra aqui. Ele não está no modo esporte. O modo esporte diz que é violento, viu? Violento que só ele. Eu não vou arriscar ainda. Não tenho prática suficiente. Quer dizer, eu não tenho prática nenhuma. Cara, dá uma tontura assim, velho. Ai, caramba. Vou diminuir um pouco essa velocidade. Fiquei tonto aqui, hein? Sentado é melhor. Teve uma hora que eu estava em pé ali, usando esse óculos. Eita, ia me lascando todinha aqui agora. Usando esse óculos e quase caio. Acho que eu estou baixo demais, cara. Meu Deus. Vamos lá. Olha o Danilão aí. Eita. Olha o Danilão aí. Olha eu ali, ó. Cara, eu acho... Meu Deus do céu. Ai, senti só o vento passando aqui. Vai, foi. Deu o céu. Eita, eita, não, 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 não. Meu Deus. Ia bater na árvore ali. Volta, volta. Volta. Fica reto aqui. Vamos lá. Vai ter coragem de ficar no meio, Danilo? Vai ter coragem. Eu estou me tremendo, cara. Eu estou nervoso. Eu estou nervoso pra caramba. Ó. Mano, passou muito perto aqui o vento. Ai, que medo, velho. Ó, ó. Voltinho aqui. Vamos dar uma acelerada aqui, ó. Nossa, nossa. Quase bate, quase bate. Foi por pouco, hein. Vamos lá. Vou tentar sair lá na cozinha. Amor? Abre a porta da cozinha. Só ficou com medo. Eu bati em alguma coisa aí? Eu tive a sensação de bater em alguma coisa. Bati? Ainda bem. Não. Caramba. É fácil, mas... Como eu não tenho prática, velho, eu tenho a sensação... Aparece o vídeo que tu passou e não vai agora. Eu tenho a sensação que eu vou bater, cara, a todo momento. Mas é muito estável. Eu estou vendo aqui a imagem perfeitamente o tempo todo. Ó. Até agora, eu estou vendo perfeitamente. Cara, é incrível a estabilidade desse drone. A digibilidade. Eu não sei nem falar esse nome. Olha isso, meu irmão. Vamos dar uma acelerada aqui. Eita, bati nas galhas lá, hein? Ó. Ó. Dá uma rabiada aqui, ó. Carvalho de pau. Passando bem pertinho. Mano. Mano. Eu vinha com tudo, velho. Quando eu vi tudo, quando eu vi tudo, eu parei. Eu gelei. Mano, é muito bom. Muito bom. Ó. Vamos lá em cima. Olha a altura. É muito rápido para ele ganhar velocidade. Muito, muito rápido. Ó. 74% de bateria. E eu consigo mudar o ângulo da câmera também, ó. Colocar para baixo, ó. Bora. Aí. Olha o tanto que eu consigo mostrar para baixo, ó. Ó. Muito. Só que aí mostra muita coisa das hélices também ali, ó. Da... Do drone. Então, não sei se é... Se é muito interessante, não. Só se for uma necessidade mesmo. Vamos dar uma rabiada aqui, ó. Ó. Velocidade máxima, hein? Alta velocidade do vento. Está dizendo que o vento está muito forte. Será que eu consigo passar nessa velocidade? Ai! Que surto! Nossa senhora! Meu irmão! Eu bati por um monte de vez! Não, não fala. Vai dar uma arma. Meu Deus do céu! Cara, ai, velho. Por que que tonto agora? Eu vou descer, eu vou descer. Eu não estou aguentando mais, não. Eu estou muito tonto. Muito tonto. E nervoso. O coração está palpitando aqui. Eu vou descer ele. Será que eu consigo descer ele em cima da mesa? Sim. Vamos tentar. Em cima da mesa. Vamos por cima. Mais um pouquinho. Aí, aí. Aqui pode? Pode. Então, bora. Bora. Desça, meu filho. Desça, rapaz. Aê. Aê. Cara, eu estou muito nervoso. Eu estou me tremendo todinho, velho. Olha o óculos. Olha o que o óculos faz. Sério. Olha, eu estou suado, cara. Eu estou suado. E é porque o acondicionado está ligado ali. Mano, eu fiz uma loucura aqui agora, hein. Não era para eu ter feito isso, não, bicho. Não era para eu ter feito isso, não. Pior que eu não tenho prática, eu não tenho o controle do acelerador aqui. Às vezes eu acelero demais, às vezes eu acelero menos do que deveria. Meu Deus, eu estou suando, velho. Ó. E tremendo. Suando e tremendo. Agora eu vou testar o modo esporte, né, cara. Não, tipo, não lavou uma merda o modo esporte. Tu é doido, né? No modo normal aqui, eu quase destruo ele aqui. Ei, mas o bicho é bom, velho. É muito estável, cara. Como é que pode? Tipo, é um brinquedo. É um brinquedo. Tipo, de adulto. É um brinquedo profissional, digamos assim. Caro virado na molesta, mas é muito bom, cara. O que resta agora... Eita, deixa eu parar de filmar. O que resta agora... Deu 6 minutos e 47. Ficou com quanto de bateria? Ficou com... 63% ainda, mano, de bateria. Caramba, é boa a bateria, bicho. Foi quantas... Ó, eu falei quantos minutos? 6 minutos. 6 minutos, 7 minutos de gravação, né. Se desconsiderar o tempo que ele estava ligado ali. 7 minutos de gravação, ainda tem 60 e poucos por cento de carga. Gravando em 4K, 60 FPS. Fazendo essas loucuras que eu fiz aqui. Que eu não tenho prática. Vocês viram, eu estava todo... Todo... Abestalhado aqui. Lógico que dá pra fazer um movimento muito mais suave. Aqueles movimentos bonitos assim. Ou até mesmo rápido. Passar rápido aqui, mas... É mais controlável, né. Ele é muito mais controlável do que eu mostrei pra vocês. É que realmente eu não tenho prática. Mas é questão de tempo. Começar a praticar um pouquinho aqui, acredito que... Um horinho, um horinho e meia aqui. Se eu mantiver, assim, esse rojão testando e tal. Eu já consigo fazer. Eu já consigo passar aqui em velocidade, pelo que eu entendi. Sem dar essas loucuras que eu fiz aqui. Super descontrolado. Mas eu gostei. Tô gostando, na verdade, né. É uma primeira impressão. Ainda tenho muito o que aprender, óbvio. E vou testar. Vou testar. Vou fazer até mais uns takes. Fazer mais uns vídeos. E é isso aí. Vou deixar vocês com um take aí. Com a música. Não esquece de se inscrever no canal, quem não tá inscrito. De clicar no gostei, quem não clicou ainda. De fazer um comentário aí, se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se vocês querem que eu faça aqui umas manobras mais doidas ainda. Coloca aí nos comentários. E fiquem agora com os takes, com as imagens. E fiquem agora com as imagens. E fiquem agora com as imagens. E fiquem agora com as imagens. Olha só. Agora é a vez de Gabriel, ó. Gabriel nunca pilotou esse drone. Pela primeira vez também. Na verdade, ninguém aqui pilotou. Deixa eu filmar. Deixa eu filmar. Deixa eu filmar lá fora, ó. Olha lá. Cuidado, Gabriel. Baixa mais ele. Tenta trazer ele pra cá, Gabriel. Ó, vamos ver se ele já entendeu a lógica, ó. Ó, já entendeu a lógica. Cara, é muito simples. É muito fácil. Primeira vez que ele pilota e já, ó. Tenta. Vai, vai. Ele tá com muito medo, ó. Na verdade, ele tá com medo. Mas não precisa esse medo todo, não, mano. Olha lá. Tá bom aí. Desce. Massa, meu. Desce. 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 Se inscreva no canal E aí pessoal, gostaram das imagens? Eu vou assistir junto com vocês Ah, só lembrando que tem o nosso grupo de GT Ofertas no Telegram, tá? Que a gente posta drone lá também Vem quando aparece um drone em promoção, cupom de desconto Tanto lá da China quanto aqui no Brasil Então tem o GT Ofertas Nacional, só de lojas nacionais E tem o GT Ofertas Importados E esse aí, que é o que a gente coloca só das lojas confiáveis lá da China Pra você importar tranquilamente, sem ter perigo de levar golpe Lembrando que um dispositivo como esse, você pode ser taxado Existe sim a possibilidade Eu não fui taxado, ainda bem Mas você pode ser taxado e eu não sei quanto vai ser a taxa Não dá pra prever isso aí Mas é isso aí Vou voar um pouquinho aqui mais E praticar E aí